Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Radahornt. E agora, meu parceiro, eu vou enterrar uma moto com um trator aqui em casa, mano. Nossa, valeu! Não! Mano, eu tentei fazer isso com a moto do Thiago, não deu certo. Coloca a dente aí, gente, tô. Vai, 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 vai. Vai de boa. Ô, ajuda a pegar a moto aqui, que acabou a batera. Vai, 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 vai. Essa moto velha é sua também? Mas nem f***. O quê? Só vou até a minha. Acho que não. Deixa eu ver. Não é. É assim, meu escape. Não é. É meu escape. Não é. Não é. Fala, velho. Fala, meu escape quebrado. Fala. Não é não. Sai fora. Não vai não. Segura aí. Segura aí. Segura aí. Segura, 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 segura. Não, 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 não. Não vai lá, gente. Não, não, não. Eu tava lá embaixo, eu já senti. Os caras vão querer subir lá. Não, não. Vai, vai, vai. Não, não, não. Não, não pode me segurar. Vai, 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 vai. Thi, Thi, Thiago. Eu vou jogar. Ele vai ficar f***. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Os hunter perdeu a noção do perigo. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Você vai jogar. Vou. Meu Deus do céu. Mano. Eu acho que ele vai ficar muito bravo. Dá pra enterrar um corcunda aqui. Rapaz, dá pra enterrar uns três hunters. Eu vou jogar. Ele acha. Ele acha muito que eu vou fazer. Ai, tá vindo. Eu sou a moto. Pegue uma colher lá. Você vai gravar minha moto? Isso vai ser muito legal. Não. Vai, joga lá a TV. Joga lá que vai a tua, sabe? Vai, olha. Eu vou acelerar e vou soltar. Vai lá. Quebra a minha moto. Viado, eu vou falar pra você. Eu senti que você ia fazer isso, Viado. Falei assim, ele vai assimilar. Vai querer pegar a minha moto. Vai quebrar a minha moto. Ó, é o seguinte. Se você tacar, você vai ter que tacar das duas. Porque nós é irmão. Ai, Thiago. Nossa moto a cair, Thiago. Só me deixa cair. Mano, vocês viram? Eu peguei também esse trator, mano. E joguei terra em cima do carro do Bruno, que é uma BMW muito nova. Tem que fazer um trator pra entrar o trator, Viado. Aaaaah! Vai, Thiago. Vai, Thiago. É agora, mano. Thiago já tá com a moto aqui em prontidão. Vai, Thiago. É agora, nesse exato momento. Vai, 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 vai. O Thiago é pai. Ele não sabe, né? Ele esquece que é pai. Segura aqui, Gui. Deixa só o guidão dela pra fora. Assim, assim dá? Ou eu quero deitar mais? Ai. Ixi. Joga o pano em cima, joga o pano em cima. Pega o pano, pega o pano. É, só vou jogar assim por cima, mano. Tipo... É, não quero falar garra também. Mas eu vou... Rapaziadinha, e agora, mano? Joga, joga. O preto pra cima. Pode arrumar essa capa? É do seu jet? Não, é do seu jet. Aqui, ó. Tá pra aqui, ó. Mano. Que pariu, Thiago. Nossa. Depois, se você não tiver... Olha aí, ó. Nossa, meu Deus. Tapa aqui, ó. Tapa aqui, ó. Ai. 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 Nossa. Não peguei essa. Tem raiva. Ai, mano. Vai terra logo. Não. 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 Ah, não. Ah, não. Ah, mano. Mano. Pode tacar terra. Vai. Vai. Pode ir. Mano. Mano. Que isso. Davam pra mim também? Pode pegar toda essa terra que tá aqui e jogar em cima da moto. Pode jogar. Olha isso, rapaziada. Ah, moleque. Não pá. Não pá. Não pá. É desse jeito, mano. Que eu tô gostando dos vídeos. Mano. Mano. Pode ir. Pode meter marcha. Que dessa vez vai dar certo. Eu ia fazer isso com a sua moto. Eu não ia fazer isso com a sua moto. Não ia. Como é que eu ia conversar com você? Mano, eu ia fazer isso com a CP Mil do Thiago, rapaziada. Eu ia deixar enterrada. Olha, filho. Ele queria enterrar a CP Mil, mano. É uns blocos de pedra. Pode ir. Pode tacar, rapaz. Pode trazer tudo. Não dá nada, não. Essa aí pode... Tem noção? Aê. Aê. Mano, olha. CP Mil, velho. Ele ia... Ele ia fazer isso, viado. Eu ia muito? Aí, ó. Cê tá doido, rapaziada. Não vai cobrir o buraco. Ele vai só cobrir a moto. Aí ele vem com a pazinha... O quê? Não é pra cobrir o buraco? Ué, não. Depois, como é que você vai tirar? Não é que eu vou tirar? Não. Eu achei que ia cobrir o buraco... Não, eu vou... Eu vou... É pisar em cima. Tampar o buraco, pisar em cima. Daí, construir uma casa aqui em cima. Ah! Mas nunca vai sair. Mano. Tá enterrado. Mano. Seu irmão vai ficar bravo, você acha? Com certeza. Ela ama essa moto. Amo. Mano, de verdade, velho. Olha o botão de terra aqui, ó. Eu tô enterrando uma moto, rapaziada. Uma moto. Cê tá doido. Olha isso. Mano, eu vou gravar um vídeo pra Dani agora. Dani, a sua moto tá aqui debaixo. Cê vai ter que catar ela. Cê vai ter que tirar ela daqui. Já era! Cobriu! 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 Já era, já era, rapaziada. Mano. Mano, o bagulho tá sete palmas, rapaziada. Mano, gente. Eu não tô acreditando. De verdade mesmo. Aí, agora sim. Ó, só pega ali, ó. Joga nessa parte aqui e já era. Tá bom. Só mais uma aqui, ó. Só uma aqui, ó. Nossa. Aê! É isso! É isso! É isso! É isso, rapaziada! Segura aqui! Pula! Pula! Mano, tem uma moto aqui debaixo, rapaziada. Mano, eu amei esse pator! Eu amei você, cara! Você é foda! Rapaziada! Então, mano, é isso! Enterrei uma moto, mano, aqui no quintal de casa. E, mano, de verdade, quero agradecer esses caras. Pois é, de verdade, mano. Só os seis pra... Escolar esse bagulho desse, tá ligado? Parei que nós íamos enterrar uma moto, mas a gente enterrou. Se precisar enterrar, nós enterra. Mano... Enterrar. Você tem moto de tremido, né, Teto? Eu tenho. É pra fora o barro mesmo, né? É, mas não desse jeito, né? É. É uma vitória natural, né? É. É, por cima, mas não por baixo. Mano, então é isso. Mano, pode pegar o trator, ir embora. E já era, que eu vou... Pra ela enterrar aquela moto ali, rapaziada, não vai ser... Não vai ter o trator. O trator vai dar, ó. Já era, né? Esses caras que são meus, tá? Eles são meus, é. Ninguém pode pegar ele e fazer maldade comigo. É isso, mano. Rapaziada, a Dani acabou de chegar. O Renan tá gravando. Mano, mostrou a cor nova lá pra nós e tudo mais. Ô, Renan, é thumb isso aí? Mano, você é mancada mesmo? O Thiago fez maldade. Renan, mano, eu acho que é... É com você, tá ligado? Porque a namorada é sua. Deixa eu tirar a thumb em mim aqui. Não, peraí. O que tá acontecendo? Mano. Puta, velho! É só a moto! É só... Olha lá, olha lá as 130. Tem um carro! A gente errou! Onde tá? E o tatuador já foi embora. Foi pra falar. Dani! Dani! Tem um rabo que você fez isso comigo. Você não fez isso. Cadê a minha moto? Gente, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito like. Eu contei pra Dani que eu entendi a moto dela. Eu não sei que a Dani vai conseguir tirar a moto. Eu não sei se a Dani vai conseguir tirar... Eu tenho que ir pra nele. Eu não sei se a Dani vai tirar a moto hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã. Não, não, você não erra. Tá lá? Ela não vai sair de lá, te prometo. Ela, ela tá lá. Sai! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Não! Sai daí! Sai fora! Desça! Gente, eu vou deixar o vídeo pra quem você gostou, deixa o like. Não, sai fora! Não, não sou esse diabinho, não! Vou! I love you! Vou, vou! É isso aí!